41 anos de Rede Globo, um casamento que durou mais de 4 décadas e de repente, uma notícia que surpreendeu o Brasil, a sua saída da Rede Globo. O que aconteceu, Aguinaldo? Foi o fim de um ciclo, entendeu? A emissora me deu muito durante esses 40 anos, eu não posso me queixar, ela me deu muito. E eu também dei muito para a emissora, ou seja, foi uma troca justa, é um momento de desgaste, em que chega a hora em que você diz assim, agora eu tenho que ir. Ou a pessoa que o contrata, agora é melhor que ele vá. Como que você recebeu essa notícia? Foi um comunicado oficial, alguém ligou para mim do departamento de contratos, porque na verdade as pessoas diziam, Aguinaldo foi demitido, eu não fui demitido porque eu não era empregado, eu não era funcionário, eu tinha uma empresa que vendia meu trabalho para a emissora, então havia um contrato entre essa empresa e a emissora. O contrato acabou, acabava no dia 29 de fevereiro, e aí um mês antes eles me comunicaram que não seria renovado. Foi assim, né? Como que você recebeu essa notícia na hora, no dia? Eu vou ser bem sincero com você. Primeiro eu fiquei chocado, né? Fiquei chocado porque quando as coisas são assim muito oficiais, depois de uma relação tão longa e tão, tão, assim, que rendeu tantos frutos para ambas as partes, essa coisa assim meio burocrática, oficial, é meio chocante, né? Ainda que isso tudo acontecesse, ficou alguma mágoa? Eu fiquei, assim, um pouquinho magoado com duas ou três pessoas que também não estão mais lá, então eu prefiro nem falar sobre elas. Você achou que faltou consideração com o Agnaldo Silva? Faltou, é consideração e tato. Hoje, se o Agnaldo Silva recebesse um convite para voltar para a Rede do Globo, você voltaria? Eu acho que a partir de agora, qualquer que seja o lugar onde eu volte a trabalhar, o que a gente tem que fazer é um contrato por obra. Alguém quer uma novela minha? Tudo bem, vamos conversar, eu apresento a sinopse e vocês me apresentam a proposta. E isso, e acabou a novela, acabou o compromisso. Eu acho que isso é o ideal. O que eu quero dizer é o seguinte, não é voltar a Globo, não é isso, é voltar a trabalhar. Eu estou pronto para isso, entendeu? De onde quer que venha o chamado, se for do meu interesse, eu aceito. E tem mais uma coisa, eu tenho histórias já prontas, eu tenho sinopse prontas. Mesmo não tendo um contrato, mesmo não tendo um prazo de entrega de trabalho, eu continuo trabalhando todos os dias, eu sento no computador de trabalho. Ou seja, tem material aqui pronto para ser entregue? Sim, tem. Se alguém te contratar, já tem uma novela na mão. É tipo isso? Sim, sim. Eu não estou me oferecendo, não, nem estou precisando, porque estou morrendo de fome, não é nada disso, entendeu? É porque você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço e eu sinto uma coisa terrível, que é o seguinte, no dia que eu parar de escrever, eu perco o interesse pela vida. Muito obrigada pela sua entrevista, foi uma honra, foi uma aula de teledramaturgia, de simpatia, generosidade, humildade. Obrigado. Obrigada, querido, muito obrigada. Ótimo. Ótimo. Obrigada.